olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu quero estar montando um arranjo em uma lata junto com vocês então pessoal hoje eu estar montando um arranjo nesta latinha aqui eu já fiz aqui embaixo furinhos nela e aí eu vou colocar esse tnt aqui ó dentro da latinha vou arrumar ele aqui dentro para não sair o substrato pelos furinhos então ele vai ficar assim dentro da latinha e essa latinha aqui era um sonho meu de ter essa latinha para plantar suculentas eu vi no canal da minha amiga suculentas da kátia e lá ela plantou o colar de ervilha e eu achei assim muito bonito então agora eu vou estar plantando esse sedum aqui ó eu sou apaixonada por esse sedum aqui e ele é lindo demais é tão lindo e fácil de cuidar que eu até comprei outras mudas desse sedum aqui aí eu comprei essas outras mudas aqui mas eu vou plantar na latinha esse aqui esse aqui que eu vou estar colocando na latinha que ele está mais verdinho acho que vai combinar mais com essa latinha aqui ó de ervilha bom então pessoal agora eu vou estar colocando aqui dentro o substrato aquele substrato que eu já mostrei para vocês em vídeo como eu faço ele que vai terra adubada com esterco de galinha curtido e seco e vou estar também colocando olha só um pouquinho assim de casca de ovos misturada no substrato e também coloco um pouquinho de areia de construção então pessoal aqui ó eu já coloquei o substrato ó bom então agora eu vou estar misturando aqui então esse pouquinho pouquinho a uma colherzinha só de sopa ó de casca de ovos então eu vou agora mexer aqui dentro ó o que é um composto orgânico assim muito bom para todas as plantas inclusive para suculentas e aí então eu vou plantar este sedum aqui ó o que eu gosto muito também eu vou tirar essas pedrinhas dele daqui de dentro e depois eu vou estar colocando novamente essas pedrinhas que é bom por causa que essas pedrinhas aqui ó ajuda a assegurar a umidade das folhinhas bom então agora eu vou tirar esse aqui bem devagarinho para não estragar o vazio bom então olha só pessoal eu vou tirar ele inteiro ó e vou colocar ele aqui dentro ó e vou completar agora com mais terra eu não vou estar desmontando ele porque ele é muito sensível então pessoal eu já completei aqui ó com mais substratos aqui dentro ó aqui é bem sensível não dá não dá para mexer muito porque ele cai todas as folhinhas então ele é bem delicadinho é um sedum lindo demais mas ele também é bem delicadinho olha só encosta ele já sai espetulazinhas e eu deixa eu virar aqui para vocês verem como é que ele tá ficando olha só que charmoso agora ele vai 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 acostumar aqui nessa latinha ele vai ficar mais firmezinho e eu vou plantar aqui na latinha também esse colar de ervilha que eu tirei a mudinhas daqui da dos meus outros vazinhos é uma suculenta pendente também e eu achava que isso aqui era o colar de pérolas mas ele não é esse aqui as minhas amigas deixaram no comentário que é o colar de ervilha então eu vou estar colocando junto aqui para dar uma um charme nessa lata latinha vai ficar bem legal aqui na nas beiradinhas eu vou colocar aqui assim ó e vai ficar acho que vou fazer mais que uma mudinha eu vou soltar aqui vai ficar bem legal isso daqui se ele cresce bem rápido e lá no canal da minha amiga suculentas da kátia como eu já falei ela plantou na latinha só a ervilha ficou muito charmoso também então eu vou colocar aqui nessas beiradinha e conforme que for se desenvolvendo eu vou voltar e mostrar pra vocês como ficou o o arranjinho na lata vou colocar nesse outro ladinho aqui também e eu vou colocar essas pedrinhas aqui ó e por causa da umidade das folhinhas essa suculenta que não gosta muito de umidade nas folhinhas vai ficar bem charmosinho aí vocês me falem aí nos comentários o que que vocês acharam desse meu arranjo aqui na latinha e eu achei que ficou bem charmoso olha só então já tá pronto e agora eu vou dar uma molhadinha porque o substrato tá bem seco quando a gente coloca o dedo assim ó e sai seco ó é porque tem que molhar então hoje eu vou estar molhando esse sedum aqui então eu vou borrifar hoje aqui por cima olha que charmoso que foi que ficou então eu quero também dizer pra vocês assim ó como essa daqui ó é uma suculenta pendente eu vou estar colocando depois mais tarde aqui ó um fazer um furinho aqui na lata dos dois lados e vou colocar assim ó um aramezinho ó vai ficar bem legal e quando eu for fazer isso daí eu vou mostrar pra vocês no vídeo olha que lindo que que ficou então agora eu vou deixar ela agora na sombra porque eu mexi nela né para ela se recuperar um pouco quando ela estiver recuperada eu vou começar a acostumar no sol novamente ficou assim eu achei que ficou bem charmosa essa tampinha até vou deixar ela aqui para dar um acabamento só pra dar um bocadinho na lata e se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de deixar o seu joinha e o seu comentário e eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal o meu muito obrigada e aqueles que ainda não estão inscritos se inscrevam e serão todos muito bem vindos quero deixar um grande abraço a todos vocês e fiquem todos e fiquem todos na paz na paz Obrigado.